Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um bolo de laranja super fofinho e bem molhadinho esse bolo é muito prático e fácil de fazer e eu vou molhar esse bolo com uma calda feita com o próprio suco da laranja que é muito fácil também de fazer, esse bolo é ideal para vocês que querem fazer para o lanche da tarde, para sua família ou até mesmo para receber uma visita, tá bom? vale super a pena, espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo então vamos começar colocando aqui no liquidificador 4 ovos, eu estou usando 4 ovos porque era pequeno mas se for médio ou grande vocês podem colocar somente 3 ovos, tá? em seguida vou colocar aqui uma xícara de açúcar, a xícara que eu estou usando é de 240 ml eu estou usando uma xícara pessoal porque eu não quero um bolo enjoativo, tá? para ficar no ponto certo, aqui eu vou colocar também meia xícara de óleo que é 120 ml porém se você não gosta de óleo vocês podem substituir por 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina que dá certo também, tá? em seguida vamos colocar uma xícara de 240 ml de suco concentrado de laranja, tem que ser o suco puro sem água, tá bom? em seguida eu vou fechar aqui com a tampa e vou bater no liquidificador por aproximadamente uns 3 minutos depois desse tempo eu vou desligar aqui o liquidificador e vou passar essa mistura para um recipiente e agora vamos começar a acrescentar aqui a farinha de trigo, eu gosto sempre de passar pela peneira aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo, vou passando sempre aos poucos pessoal porque eu acho que fica mais fácil, tá? na hora de mexer, mas se você quiser colocar de uma vez só também não tem problema aqui com o auxílio de um fuê eu vou mexendo muito bem, como eu falei eu vou colocando aos poucos lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês também a quantidade em gramas porque eu sei que muitas pessoas tem balança e aí fica mais fácil, tá? então na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês tanto a quantidade em xícaras como também a quantidade em gramas para ficar mais fácil então vou repetindo o processo até acabar a farinha de trigo vamos colocar por último uma colher de sopa de fermento em pó, tem que ser fermento químico para bolo e vamos mexer novamente e depois de mexer muito bem assim ficou o resultado da massa no sabor de laranja vou transferir agora para uma forma pessoal que eu untei essa forma com margarina e farinha de trigo a medida dessa forma eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo transfiro toda a massa e vou levar para o forno em 180 graus de 40 a 45 minutos vai depender de cada forno é importante que você faça o teste do palito se sai limpo é porque a sua massa já assou completamente, tá bom? o meu assou por 40 minutos e assim ficou o resultado observe pessoal que conforme eu vou apertando já dá para vocês verem como ficou muito fofinho esse bolo fica muito macio também então como eu falei para vocês vale super a pena fazer, tá? mas para ficar mais gostoso vamos fazer agora uma calda de laranja para jogar por cima desse bolo então aqui na panela eu vou colocar 300 ml de suco concentrado também de laranja não pode ter água, tem que ser o suco puro, tá? vou colocar aqui meia xícara de açúcar meia xícara já é o suficiente para não ficar muito doce, tá bom? vamos mexer aqui muito bem antes de ligar o fogo em seguida você pode ligar o fogo e não precisa ficar mais mexendo é só você ficar observando aí do lado da panela vai começar a ferver exatamente assim quando começar a ferver pessoal você conta aí 3 minutos, tá? 3 minutos é o suficiente para ferver essa calda como eu falei não precisa ficar mexendo então aqui depois de 3 minutos ficou assim com esse resultado aí você já pode desligar o fogo porque a calda já está pronta, tá bom? então assim ficou o resultado agora pessoal antes de jogar por cima do bolo vou fazer aqui alguns furinhos com uma faca é importante que você joga essa calda ainda quente por cima do bolo, tá? então fiz alguns furinhos aqui porque fica mais fácil na hora de jogar essa calda assim para a calda também entrar aí por dentro da massa do nosso bolo, tá? não se preocupe porque essa quantidade não fica um bolo encharcado vai ficar super úmido, bem molhadinho mas de uma forma equilibrada, tá bom pessoal? não fica encharcado até porque essa massa vai sugar toda a calda, tá? então fica delicioso então aí depois de colocar toda a calda por cima do bolo se vocês quiserem decorar que é totalmente opcional eu estou colocando aqui algumas rodelas de laranja ou vocês podem finalizar somente com raspas de laranja por cima mas se vocês não quiserem colocar nada também não tem problema pessoal vocês já podem servir depois que colocar a calda aí por cima, tá? é totalmente opcional a decoração o importante é que esse bolo fica delicioso e eu tenho certeza que vai agradar a todos assim ficou o resultado do bolo agora eu vou cortar para vocês verem novamente o resultado desse bolo por dentro e como eu falei lá no início do vídeo para vocês esse bolo pessoal é muito prático e simples de fazer como vocês viram aí no decorrer do vídeo eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo conseguem fazer esse bolo, tá? observe como ficou esse bolo por dentro e essa calda de laranja faz toda a diferença nesse bolo fica muito gostoso então vale super a pena vocês fazerem também, tá bom? e é dessa forma que eu finalizo mais um vídeo aqui com vocês espero muito que vocês tenham gostado espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês aproveite e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? e se esse vídeo te agradou, se você gostou não esqueçam de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos também se você não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever ativar aqui embaixo o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau